Oi, surdos que ouvem! Hoje é o meu décimo aniversário como usuária de implante cocleá. São dez anos de audição biônica, compartilhando toda essa jornada com vocês. E é impossível não querer marcar essa data. É uma data muito importante para mim, por dois motivos, na verdade. E quero contar um pouco com essa história desses últimos dez anos, especialmente para você que é novato aqui no Clube dos Surdos que Ouvem, aqui no canal Crônicas da Surdez, porque é uma história muito especial. Há dez anos eu tinha surdez profunda nos dois ouvidos e eu estava completamente resignada com o fato de que o meu futuro seria silencioso. Então, era bem difícil de administrar psicologicamente esse fato de que eu já estava no último grau de surdez, que eu não ia ouvir mais nada, que aquele zumbido infernal no ouvido iria me acompanhar para todo, sempre. E aí, eu estava num momento assim da vida, aceita que dói menos. Mas lá no fundo, aquela dorzinha me incomodava. E de repente apareceu o implante coclear no meu caminho, eu tomei uma decisão muito rápida de partir para o implante coclear, entre descobrir se eu podia fazer a cirurgia e entrar no centro cirúrgico. Foram 28 dias, se eu não me engano. Foi muito rápida essa decisão. E, às vezes, quando vocês me escrevem falando assim, ah, eu tenho indicação para o implante coclear, mas eu tenho medo. Eu confesso que a minha primeira reação é falar assim, medo do quê? Você não tem medo da surdez profunda, mas você tem medo de voltar a ouvir. Como assim? Me explica. Mas é o medo que eu também sentia há dez anos. E acho que o que fez toda a diferença na minha trajetória ali com o implante, naquele momento da decisão da cirurgia, e também logo depois que eu ativei, foi que a equipe que me acompanhou no primeiro implante coclear, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eles prepararam muito o meu emocional. Então, meu médico ficava o tempo todo falando para mim, pode não dar certo, lembre-se disso, baixa a bola. E eu nunca tive a bola alta no quesito expectativas, nunca mesmo. Eu falo isso para todo mundo. Eu imaginava assim, eu vou ativar esse implante coclear e eu vou ouvir um pouquinho mais alto do que eu costumo ouvir com o aparelho auditivo na surdez profunda. Eu estou olhando para lá, porque, às vezes, quando tem datas muito importantes para mim, aparece um beija-flor na minha janela e ele está lá olhando para mim agora e ele fica num galho ali um tempão e eu sempre acho que é a minha mãe vindo me visitar. Enfim, então a equipe preparou meu emocional, eu estava pronta para ouvir um pouquinho mais alto. Eu não estava pronta para o que aconteceu. e eu tive um resultado espetacular com o implante coclear já no primeiro dia. Então, assim, eu não estava esperando aquilo, eu estava esperando quase nada e, de repente, veio um tsunami na minha vida. Som, som que fazia sentido, compreensão de falas, a leitura labial foi muito intenso. E os primeiros anos, os primeiros meses do implante coclear foram meses, assim, avassaladores, psicologicamente falando, porque foi como se eu tivesse... Gente, beija-flor está lá ainda, tá? Foi como se eu tivesse que reavaliar a minha vida inteira e eu senti muita raiva da minha inércia, dos anos que eu passei no armário da surdez, do tempo que eu passei não buscando a informação correta. Eu tinha acesso à informação, eu tinha acesso à internet, eu tinha um site sobre surdez e eu estava resignada com a minha própria surdez, eu não ia. Eu poderia ter ido em busca disso logo que o Crônicas da Surdez começou, em 2010, mas foi só no final de 2013 que eu dei esse passo. Então, quando você ganha tudo de volta, como aconteceu comigo, é um pouco difícil manejar os sentimentos envolvidos do tipo, olha quanto tempo eu perdi por palhaçada, por inércia, por... Seja lá, no meu caso foi por inércia, foi por falta de ir em busca disso, sabe? Porque medo eu senti, mas eu fui com medo mesmo. Mas eu estava muito resignada, assim, surdez profunda, acho que isso tinha muita ligação com o fato de que eu nunca quis na minha vida cultivar falsas esperanças, sabe? Eu vejo muita gente, assim, também que me escreve até hoje. Ah, meu filho, meu neto, sei lá, tem uma perda auditiva, severa, profunda, eu rezo a Deus pela cura. E eu respondo, beleza, mas não fica só esperando a cura, faz alguma coisa. Tem muita gente que fica parada nesse lugar à espera de um milagre, ou querendo ser salvo, ou lugar que eu fiquei de resignação. Ai, não tem nada que eu possa fazer, ai, eu não vou ficar me enganando, ai, assim como tá, tá bem, já tô adaptada, já sei ler lábios, a vida sempre foi assim, o que que eu vou mexer com isso? Tá tudo certo agora. E se tem uma coisa que o implante coclear me ensinou, e que eu levei pro resto da vida, e até hoje é uma coisa que me guia, é isso do se tá com medo, vai com medo mesmo, não fica parado sofrendo, imaginando, ou querendo garantias. A gente não tem garantia de nada na vida. Eu tava no meu quarto caminhando pra sentar aqui e fazer esse vídeo, só fiquei pensando assim, a gente vai morrer, em breve, todos nós partiremos desse planeta maravilhoso, dessa vida maravilhosa. A vida é um presente que passa muito rápido. E quando você passa pela vida, sem escutar, sem se conectar com o mundo e com as pessoas da maneira como você gostaria, é muito ruim. Você que tá ouvindo esse vídeo, certamente vive isso de alguma forma, faça tudo que estiver ao seu alcance para ouvir melhor. Porque ganhar a audição de volta, ter esse sentido restaurado artificialmente, é um presente que beira o milagre. Então, quando alguém fala isso, Ah, eu tô aqui esperando o milagre de Deus, eu tô esperando, rezando pela cura. O milagre tá aí, o milagre se chama medicina, otorrinolaringologia, fonodiologia, tá tudo aí na sua frente. Seja lá qual seja a sua, qual for a sua fé, mas essa força superior, Deus, capacitou pessoas incríveis para te ajudar a voltar a ouvir, ou para ouvir melhor. Não fique parado esperando. Lembra sempre de mim falando isso aqui nesse vídeo. A gente vai morrer, a vida passa muito rápido, e se você pode passar os seus anos terrenos aqui, ouvindo, se comunicando, sendo feliz, vai em busca disso. Os meus 10 anos de implante coclear também marcam 10 anos de ativação, tá pessoal? Dia 11 de novembro de 2013, em Porto Alegre, eu ativei meu implante coclear pela primeira vez, eu tive uma experiência muito espiritual lá, que inclusive eu conto em detalhes no próximo livro, que vai se chamar Crônicas Bionicas, tá quase saindo, com o meu falecido avô, Chico, que faleceu quando eu tinha um aninho. Então, até, eu prefiro nem falar, porque eu me arrepio toda e começo a me dar vontade de chorar. Mas no dia da minha ativação, eu olhei para o sofá da minha frente, antes que a fonoaudióloga chamasse, abrisse a porta e falasse, pode passar, e enxerguei o meu avô, todo vestido de branco, ali me olhando. Então, foi... E um ano antes, aconteceu exatamente uma coisa muito parecida. Eu estava com a minha avó em Paris, e a gente foi na igreja da Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, e lá eu descobri que é a Santa Catarina Labouré, que é a Santa do Silêncio, fica lá. Os restos mortais dela estão lá. E nesse dia, eu tive outra experiência aí. Muito doida com o meu falecido avô, que tudo ficou anublado para mim, e de repente a minha avó que estava do meu lado sumiu, e eu fiquei assistindo uma cena do meu avô e a minha avó caminhando para fora da igreja, e de repente tudo voltou, e cada minha avó tinha sumido. Minha avó foi parar duas quadras na frente, na chuva, uma coisa que se eu contasse, eu não acredito. Mas enfim, as coisas vão se encaixando de um jeito muito bonito, muito especial na vida da gente. E a minha jornada com o plano de coclear, com a surdez, com a volta dos sonhos, ela tem muitos capítulos meio sobrenaturais. E um deles, no dia que eu voltei a ouvir, se vocês acreditam em destino, sei lá no quê, foi o dia que o Luciano entrou na minha vida. Eu estava, eu tinha voltado da ativação, eu estava deitada no quarto do hotel, mexendo no meu celular, e aí, sabe o que aconteceu? Eu descobri que tinha uma pasta no Facebook lá, mensagens que você não recebeu, eu fui ver essa pasta, e no topo dessa pasta estava ele, uma mensagem para mim, e na época eu recebia muita mensagem de médico, mas quando eu vi a foto dele, eu pensei, opa, eu vou responder essa mensagem aqui. E aquele dia, 11 de novembro de 2013, a gente começou a conversar, e dali para um mês depois, a gente se conhecia também em Porto Alegre, e nunca mais se separar, a gente também está completando 10 anos juntos. Então, são duas coisas muito importantes, muito significativas para mim. Imaginem, assim, no mesmo dia, eu voltei a ouvir, depois de uma vida toda perdendo a audição, no mesmo dia que eu voltei a ouvir, eu conheci o amor da minha vida, que era um médico otorrino, especialista em surdez e implante coclear. Então, assim, eu juro para vocês que dá um filme, e eu adoraria escrever o roteiro desse filme, porque é muito especial, assim. E mais do que isso, ter voltado a ouvir essa nossa junção, o universo ter nos juntado, duas pessoas que têm o propósito basicamente igual, mas de diferentes maneiras, quantas pessoas eu consegui ajudar desde então, pessoas que eu nunca nem vou saber como que eu ajudei, seja com uma palavra, seja com uma resposta, seja com um vídeo, seja com um post, sei lá, com qualquer coisa. A gente consegue ajudar de tantas formas, formas que a gente nunca vai ficar sabendo. E para mim foi a coisa mais bonita da minha vida, ter sido capaz de transformar uma jornada tão difícil, tão solitária, tão assustadora e tão dolorosa, numa jornada de cura individual, que se tornou uma cura coletiva. A surdez não tem cura, eu estou falando cura no sentido espiritual mesmo, de ter conseguido colar todos os caquinhos que estavam quebrados dentro de mim, dentro da minha alma, e com isso mostrar para tanta gente que era possível sim voltar a ouvir, que não precisava ter medo, que a gente consegue, que a gente está junto e que vamos nos ajudando de todas as formas que forem possíveis. Então, obrigado a cada um de vocês que me acompanham, muito obrigado a cada um de vocês que é membro filiado do Clube dos Surdos que ouvem, são vocês que permitem que eu continue aqui criando esse conteúdo, tentando ajudar todo mundo que for possível todos os dias. Eu passo muitas horas do meu dia aqui na frente do computador, respondendo pessoas, conectando pessoas, fazendo tudo que está ao meu alcance para ajudar pessoas com perda auditiva, porque o seu cérebro não pode esperar, não demore, vá em busca, para tudo ter solução, e a gente está aqui para se ajudar. Muito obrigada a cada um de vocês que faz parte da minha história, que me acompanha, há tantos anos, que me deu tanta força para que eu conseguisse chegar aqui. Um beijo para vocês.